Música Olá pessoal tudo beleza bem no vídeo de hoje vou mostrar um gameplay do jogo Rise Sand of Rome que é um jogo exclusivo para o Xbox One e esse é o meu primeiro vídeo de Xbox One então eu vou deixar rolar aqui as cutscenes sem os meus comentários ok então roda aí a gameplay e veja como os gráficos estão belíssimos Música 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 Eu quero, ao custo germânico, ordeno que proteja o seu imperador! Tentu-rião, se pera comigo! Coloque isso no local mais alto que encontrar! Quando os barros virem, vão fugir e a batalha será nossa! Bem pessoal, então vocês estão achando que isso aqui tudo foi uma cutscene, mas na verdade não foi! Na verdade isso aqui é o gráfico da Gameplay, olha só como está incrível! Realmente este jogo impressiona bastante! Se você tem um Xbox One, você precisa ter este jogo, o gráfico dele é incrível! Eu acho que desta geração foi o gráfico até agora que mais me impressionou, e olha que eu tenho Playstation 4, já finalizei o Mac, já finalizei o Killzone Shadow Fall, e esse aqui eu acho que foi o que mais me impressionou, é incrível! Estava me impressionando bastante, porque o jogo é renderizado na hora, então isso aqui não é uma cutscene, é gráfico de Gameplay mesmo! Então está incrível! Vocês podem ver que a iluminação, o reflexo do sol na armadura, a movimentação, a dublagem está bem feita, porque o jogo está em português do Brasil, como vocês perceberam, do Nero lá, então está tudo em português, está tudo bonitinho, a Microsoft fez realmente um jogo bem legal, assim, eu já estou na metade do jogo, aqui eu estou mostrando a primeira missão para vocês, quando eu estava jogando, quando eu gravei isso aqui, fiz minhas primeiras impressões, então eu estava aprendendo a jogar ainda, vocês podem ver que eu não prestei atenção no que estava escrito ali no começo, e eu não consegui defender os combos, mas vocês podem ver que o gráfico está belíssimo, está muito bem feito, esse vídeo eu estou mandando ele em 1080p para o YouTube, o YouTube tira um pouco da resolução, vocês sabem disso, então ele perde um pouco da resolução, mas se você tem um Xbox One, ou você está pretendendo comprar um, este aqui com certeza é o jogo que você tem que pegar junto com o seu Xbox One, porque o jogo está incrível, cara, não tem como, eu gosto muito de jogos assim, gosto muito de história, gosto muito, principalmente de histórias romanas, histórias medievais, e, cara, é claro que eu precisava, eu comprei mesmo o Xbox One para poder jogar este jogo, e os outros, e o Titanfall também que vai lançar, mas principalmente por causa deste aqui, vocês podem ver que está muito bem feito o cenário, os gráficos, vocês podem ver que praticamente não existe serrelhado, assim é muito pouco serrelhado que tem, só que é lá no fundo, o ambiente bem lá no fundo, aqui na parte da frente é muito pouco, e tem duas coisas, só tem duas coisas que me incomodaram neste jogo, que é, o jogo é bem repetitivo, ok, esses combates e tal, as batalhas são bem legais, são épicas, são muito bonitas, são muito bem feitas, mas ele é um pouco enjoativo, é um pouco maçante lá para o meio do jogo, para o final do jogo, vai cansando um pouco, porque são sempre os mesmos combates, os mesmos combos que você faz para eliminar os seus inimigos, ok? E a outra coisa que eu achei totalmente, não sei porque a Microsoft fez isso, que são os inimigos, tem acho que três ou quatro inimigos diferentes só, então eles não renderizaram mais inimigos, só tem três ou quatro, né, que sempre são os mesmos que vocês vão perceber aí, que são sempre os mesmos inimigos que estamos batalhando, é claro que temos os chefes das fases, que aí sim eles são diferentes, mas fora isso são todos iguais, ok? é sempre um gordão, um magrinho careca, são sempre os mesmos, essa parte aqui é bem legal, é legal também desse jogo, porque ele tem a parte de comandos de voz pelo Kinect, então você fala disparar descarga, você pode falar disparar catapulta, e você vai falando isso, e o Xbox reconhece, e ele dispara, como é o que vai acontecer logo logo, para vocês verem, ok? É claro que o Kinect não é obrigatório, ele vem junto já com o Xbox One, mas se você quiser não conectar ele, porque eu acho isso bobeira, eu acho que deve conectar, é um recurso interessante, você pode simplesmente clicar o botão ali, como é o caso aqui ó, de disparar descarga, e ele vai disparar, olha só, ele dispara todas as flechas, então aí nos inimigos, o gráfico, cara, não tem, né, vai ficar até chato o vídeo, porque eu vou falar praticamente só do gráfico, mas porque o gráfico mesmo não tem como eu não falar sobre ele, porque o gráfico está muito bonito, está muito bem feito, não tem do que reclamar mesmo do gráfico, tirando a mesma parte dos inimigos que eu falei, fora isso, o gráfico está lindo, está perfeito, o reflexo, a iluminação, as sombras, a parte de áudio do jogo, está muito bem feita também, a campanha está legal, o online eu não testei ainda, ok? Mas ele tem online, mas acho que é você e mais um player online, então para você fazer algumas missõezinhas extras, então não sei como é que funciona ainda a parte online, então não posso dizer nada a vocês, mas é praticamente isso que é um jogo inesquecível, e recomendo a todos vocês, ok? E agora antes que me perguntem, qual você achou melhor? Playstation 4 ou Xbox One? Bem, não tem como eu falar para vocês assim, logo de cara, um que é começo de geração, então não tem como, e sem contar que, pelo menos até o dia que estou gravando este vídeo aqui, eu só tenho um jogo do Xbox One, que é esse daqui, que é o Rise Son of Rome, então, e sendo que para o Playstation 4, eu já tenho Call of Duty, eu já tenho Neck, eu já tenho Assassin's Creed, e eu já tenho o Killzone, eu já tenho Need for Speed, então eu já tenho mais jogos para o Playstation 4, até porque eu comprei ele, logo quando lançou o Xbox One, ainda esperei um pouco para ver, como é que estava a lista de lançamentos, ambos os consoles estão assim, parados no lançamento, aqui não está lançando muitas, não está lançando muita coisa, mas de março para frente, vocês vão, vocês verão que vai lançar bem mais jogos, principalmente, o jogo que eu estou aguardando bastante, para o Xbox One, que é o Python Fall, ok? Então vocês estão vendo, que está muito bonito, não tem mesmo, não tem mais o que eu dizer sobre isso, eu sou mais a parte da batalha mesmo, que são muito bem feitos, são bem, ai caraca, hoje não vai ser essa palavra, estão bem feitas, estão bem programadas, aqui tem a parte também, de melhorias, de upgrades, que você pode dar no seu personagem, então você pode ir aumentando, a vida, os combates, o foco, que ele bate o escudo no chão, e você deixa tudo em câmera lenta, então você tem vários upgrades, que você vai dando em seu personagem, ao longo do jogo, ok? Que você vai adquirindo, essas moedas para compra, durante as batalhas, ok? Então é bem bacana, você pode dar upgrade, meu personagem já está, agora, nesse gameplay, vocês estão vendo, que está tudo bem no zero, acabei de dar o primeiro upgrade, mas, como eu já estou no meio do jogo, já, eu já dei vários outros upgrades, como a minha vida, já está bem melhor, parte de combate, defesa também, tem várias coisas, vou deixar rolar aqui, mais um pouco da cutscene, e eu volto já já. com ele, temos que tirá-lo daqui, nenhum lugar está protegido, deste, deste, vamos levá-lo a um local seguro, seus aposentos? meus aposentos? não, não, para as câmeras, por aqui, como. pegue a porta está fechada, tem alguém lá, acho que, talvez, você leva a prima, Bem, vamos tentar matar esses personagens Então vocês podem ver que são sempre os mesmos Os que foram lá atrás estão sendo aqui E vão ser lá na frente também São sempre os mesmos Essa parte aqui de dentro é bem legal também de visualizar Porque lá fora nós vimos a iluminação do sol Refletindo na armadura, no escudo e tudo mais Aqui dentro a gente vê uma luz artificial Não é a luz do sol Aqui é a luz dessas fogueiras Nessas tochas que existem aqui dentro da casa do Nero E vocês podem ver refletindo também o reflexo Que é no piso da luz, o sangue Cara, vocês podem ver que está tudo muito bem feito E essa geração realmente promete Lembrando que isso é apenas o começo da nova geração E isso tende cada vez a ficar melhor Com o passar do tempo Vocês verão que vai ficar cada vez melhor Podem ver que a parte também de sombra dos personagens Estão muito bem feitos E essa parte aqui, como vocês podem ver Como eu estava ainda aprendendo os combates Vocês podem ver que eu estou bem ruimzinho E eu estou perdendo muita vida Até porque eu não dei tanto upgrade na parte de vida E é um pouco difícil no começo Mas logo logo você aprende nada Que uma hora de jogo você já vai dominar bem os comandos Se você prestar bem atenção logo lá no começo Que tinha aquela parte ensinando como eram os comandos Foi o que eu não fiz Logo logo você veria que não é tão difícil Bem pessoal, mas é isso que eu queria mostrar a todos vocês Espero que todos vocês tenham curtido Se gostaram do vídeo, clique em gostei Compartilhe nas suas redes sociais Você me ajuda muito, você não faz ideia Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo Aqui no Youtube É só você clicar na descrição E tem o link para o meu Instagram Para o meu Twitter Para o meu e-mail Tem tudo onde você pode entrar em contato comigo Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão Deixe no comentário desse vídeo no Youtube Que eu vou tentar responder E ler o mais breve possível Ok? É isso aí pessoal Um grande abraço a todos vocês E assistam agora O gameplay de Rise, Son of Rome Sem os meus comentários Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Aqui Depressa Depressa